Guimei, preste atenção. Eu tenho aqui um checklist. Se você não tiver feito, você vai bater aqui. Se você já tiver feito, você vai bater aqui. O que você não tiver feito ou não faria, aí você vai ter que jogar o dado. Se você não precisar falar não, você joga o dado. No dado a gente tem pergunta polêmica, expor a internet, ver no celular, pergunta polêmica, e ver no celular. E aí aqui são os shorts. Nos shorts a gente tem coisas misturadas. Tanto o gin, tequila ou água. Então a gente não sabe o que é o que. Você vai na sorte. Vou começar, tá? Ficaria com ciúmes se a Lasha fizesse um OnlyFans? Ah, eu ficaria porque só eu... Ah não, aqui ó, né? Só eu... Só eu não faria, né? Você ficaria então com ciúmes? É, ficaria, ficaria. Se ela fizesse, aí se ela falasse, não, vamos fazer nós dois lá e eu entrar no consenso, aí nós direitos iguais. Vamos fazer nós dois. Deixaria sua esposa dar um beijo grego em você? Ah, não porque a gente não... Não tem a... Até caiu, não. Não, não, não. Opa, pode deixar. O A até caiu ali. Aí, boa. Já esqueceu a letra da sua própria música durante o show? Já. Ele falou não? Já. Ele não jogou o dado. Ah, o dado, então tá. O beijo grego. Não vai. Verdade. Vamos lá. Pergunta caliente. Pergunta caliente. Guime, qual o máximo número de vezes que você já fez amor em um dia? Ah, eu e... Ei, patroa, tô expondo nós aqui. A gente já fez... Sete a oito vezes, assim. Oito vezes? Sete a oito. Ah, mentira. É, não, não é calmo, não. Porque isso, tava muito bom. E aí foi um dia todo, toda hora, hein. Tá doido, tô cansado só de pensar. Já esqueceu a letra da sua própria música durante o show? Já. Já. Já fez amor cinco vezes num dia? Já, já, já. Algum amigo já tentou furar seu olho, sua talarica? É, na época que outras, tipo, caminho esposa não, mas outras vidas, outras vidas já. E aí, Guilherme? Meu, eu tive uma treta, né, pesada com o mano aí, que eu não vou, não convincitar o nome, mas na época... É conhecido? Não, acho que não é conhecido não, mas era a época mais do meio ali da galera que colava com nós. E aí nessa ele pegou e foi sacana mesmo, tipo, ele mandou até flor e o caramba. E ele sabia, né, que tipo, a gente era namorado ali, ficante namorado. E aí ele quis até falar assim, pô, eu não posso fazer muito mais porque você tem um mano, né? Tipo, ele jogou essa, jogou essa. Ah, e eu fui buscar, né? Você foi lá? Esse cara aí, fui. Você brigou? Ah, discutimos, ele me pediu desculpa, né? Mas chegou a brigar de morro, não? Não chegou a brigar de morro, não, porque as ideias foram outras, mas ele ficou ciente que era bom a gente nem se encontrar. Que medo dessas ideias. E que se ele nem se encontrasse... Você entendeu, né, Felipe? Essa ideia. A ideia você entendeu. E se você só comprar uma lápida, Felipe. Ô Guilherme, vem cá, você já brigou de morro? Já, já. Não tem medo? Não. Ah, irmão, tipo assim... Era moleque? Era moleque. Eu tenho uma paciência, só que aí, pô, na época de escola era bem isso. Pessoa ficava zoando, zoando, zoando. Aí você, ô, para, para, ô, mano, já deu, já deu, não tô da hora. Não deu, aí, vai. Aí cita-se, ah, e aí chega um momento que sai na mão. Já brigou com algum artista nos bastidores de show? Assim, não, brigar, brigar não, mas eu tive essa parada que eu te falei assim, de um artista que incomodou eu aí com a costura dele, e aí a gente teve umas ideias também. Já contou uma mentira leve pra sua esposa pra evitar a briga? Ah, eu acho que... Acho que já, 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 sim. Porque, tipo, assim, aquelas meio que omitidas, né? E aí, depois, pô... Fica até só no frio, né, com medo, né? Uma treta. Deixa eu ver. Já foi em uma festa sem conhecer o dono ou a dona? Já, porque era com um amigo assim que, tipo, pô, não vai lá, vai lá, mano. Será que eu vou mesmo? Acaba indo. Já esqueceu que tinha um compromisso marcado e não apareceu? Ah, já. E aí, a pessoa só liga? Já. Já. Boa, é isso mesmo. Já precisou fugir de alguma fã? É... Eu não precisei fugir de fã, sim, mas graças a Deus, com a correria louca de muito show e a gente tem que sair de um pra outro, a gente já teve que pegar a van e sair correndo, com os fãs correndo atrás, loucura. Já assistiu filme adulto acompanhado? É, época de moleque com amigo, com amiga, vento de grado e tal. Mas você nunca saiu com a menina, não? Às vezes vocês colocam por um pornô, não? Não, nessa época era mais essa parada de ficar de beijinho e, tipo, assistindo escondido dos pais. Aí, acaba rolando, mas não rolava o vaco, né? O vaco, o buco, o buco. Já se aliviou sozinho quando a esposa tá longe? Ah, já. Já pediu desculpas mesmo estando certo? Já também. Eu tenho um ditado que, às vezes, é melhor você buscar a paz do que a razão, né, irmão? Verdade. Já fez amor na piscina? Já. Já fez amor no banheiro de um lugar público? Lugar público... Ah, evento, baile, não? Evento, baile? Ah, já. Já fez amor no carro? Já. Você troca no último a sua esposa mesmo após o casamento? Sim, sim, troca no último. Já desmereceram o seu trabalho? Já, pra caramba. Isso é o que mais tem, né? É. Pessoa desmereceram o seu trabalho. Exato. Guarda mágoa rancor de alguém? Acho que um pouquinho, né? Tem que aprender a atirar. Já se gravou na hora H? Já gravamos, já. Já, Guime? Já, já. E aonde você guarda esse vídeo? Não, não, tem dúvida que eu tô brincando. Então, na época, a gente pá com isso. Igual, esse vídeo nem existe mais, mas... E até uma parada que a gente evita, porque não se sabe. Sim. Mas é algo que já aconteceu. Mas aí depois vocês assistiram pra ver a performance? Assistiram e, às vezes, já começou de novo, né? Já deu aquela empolgada. Já deu aquela empolgada, né? Mentiria pra conseguir o que quer? Ah, não, irmão. Aí. Toma, então. Toma, soldado. Tcharam. Tá, aí. Perguntas polêmicas. Pode deixar aí, pode deixar? Pode. Pergunta polêmica. Fale algo caro que você comprou e arrependeu. Algo caro que eu comprei e arrependeu. Eu comprei a Porsche Boxster e, assim, eu não me arrependi de ter tido, gostei muito, mas eu me arrependi porque eu falei assim, nossa, paguei carão no carro, nem ando muito, porque ele é muito baixa. Sim. E essas... Quais custos na Porsche Box? Na época foi 400 e... É aquela da matéria? Não, era uma vermelha. Na época eu tava ainda começando a namorar com a Leste. Você já teve Ferrari? Não, essa foi a mais próxima disso, porque é conversível e tal, então, tipo... Só que, igual eu falei, andei muito pouco, buraco pra caramba, andava sempre ligado, porque ela não é blindada, ela é conversível, então fica muito pesada a blindagem. Sim. E aí, andava ali, tipo, você tá correndo risco, é muito chamativo, vermelhona, aí eu peguei e rapidamente passei. Já brigou com alguém de alguma gravadora? Não, de gravadora não. Não, velhona não. Toma, então. Vai lá, boa sorte. Vai, meia. Perguntas polêmicas. Já gastou muito só pra impressionar alguém? Opa, Guilherme. Já, né, Guilherme, já? Já em baile, antigamente tinha essas guerrinhas de baile de camarote, que você queria comprar isso, comprar garrafa, comprar não sei o quê. Aí o camarote vai comprar mais do outro. E aí eu tava no Sirena, no Sirena lá em Marezias, e aí eu, mano, pega, traz isso, traz aquilo, traz aquilo, o camarote trazia do lado, e ela trazia do lado, e ficou nessa aí um bom tempo. O dono da boate que amou, né? Amou. Amou. Perdoaria uma traição? Ah, igual eu falei, assim, eu... Sim, porque, né, meu, pode vir de todos os lados e ter diversas situações. É mais uma parada da gente entender, mas que magoa, magoa, né? Já nadou sem roupa? Já. Já, já. Gosta de conversar com o Bob Marley? Já chamar o Bob no Zap. Você conversa com o Bob todo dia, Guilherme? Sim, sim. Tem um nome especial? Como é que você... Você deve ter algum amigo que se conversa com você com o Bob Marley, não? Os amigos que conversam com o Bob Marley? É... Deixa eu ver... Sessão, né? Quando você vê alguém falando assim, ah, vamos pra sessão, vamos pra session. É. Ah, eu não sabia. Desabafa com família e amigos quando briga com a Lecha? Já desabafei, já. Já fez strip pra sua esposa? Ah, ó, já chamamos no... Olha! Já foi carregado pra casa depois de dar PT numa festa? Já, já. E até pra outros lugares, pra hotel, pra casa de amigo. Amigo, meu Deus do céu. Penúltima. Você e Lecha planejam, tem um bebê? Oh, sim. Ô, Guilherme, por que vocês não tiveram ainda? Por causa de idade? Irmão, por causa de agenda dos dois. A patroa, ela tem muito esse cuidado com o corpo. Então, a gente sabe, né? Na nossa posição, que a mulher, ela acaba se prejudicando mais nessa questão de agenda. De coisas que tem como responsabilidade profissional. E eu entendo muito ela. No começo, eu tinha muita vontade de já ter. Talvez até pelo momento que eu tava vivendo e tal, eu falei, meu, quero ter, quero ter. Só que hoje em dia, a gente tá igual eu falei, muito tranquilo, com opiniões, assim, muito parecidas. E aí, a gente tem o plano de ter futuramente. Seja três, quatro ou cinco anos. Mas futuramente, a gente tem vontade de ter. Última. Já desmarcou o show em cima da hora? Opa! Esse já, esse até o aeroporto desmarcou pra mim, né? Não deixou eu entrar. Meu bem, ó. Ô, Guilherme, muito obrigado. 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 E aí E aí E aí Tchau.